Desde novembro, a Defesa Civil realiza treinamento em áreas de risco sujeitas a desastres naturais. A ideia é capacitar os moradores para enfrentarem esse tipo de situação. Neste sábado, é a vez de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que traz pra gente um balanço desses treinamentos. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Já foram realizados este ano cinco simulados de prevenção em desastres nas regiões sul e sudeste. Quem explica pra gente é o diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração Nacional, Armin Brown. Qual que é o balanço desses simulados até agora? A população tem respondido de que maneira? Grande participação da população. Nós tivemos em torno de 2.500 pessoas já que participaram desses simulados, que acompanharam os alertas simulados e saíram de suas casas, acompanharam o nosso exercício. E além do que se faz preparando a defesa civil dos municípios a estar bem pronta pra atuar em caso de desastres. E como é que são escolhidas essas áreas que recebem treinamentos e o que a população aprende nesses treinamentos? Nesse ciclo de treinamentos de agora, nós escolhemos os estados da região sul e sudeste, que são os mais fortemente impactados com as chuvas de final de ano agora. Em dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos um grande registro de desastres nessas áreas. E nós escolhemos dentro desses estados os municípios de maior risco, os municípios de grande risco. E já estão previstos novos simulados de prevenção a desastres? Essa vai ser uma ação rotineira? Sim, essa já é uma ação que vem sendo feita desde o ano passado pelo governo federal, pelo Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E nós temos previstos para ano que vem mais uma série de simulados. No início do ano já começamos a preparação para a região nordeste do Brasil, devido à quadra chuvosa que acontece naquele período. E também vamos fazer simulados agora de maneira inédita na região norte e centro-oeste do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul já tiveram treinamentos como estes. Renata. Obrigada, Priscila. Obrigada.